no mercado comprar e tal, você vai comprar um tipo de produto, quanto aquele determinado produto que você vai comprar, tem açúcar em primeiro lugar, não é legal, não é legal, não é legal, se você vai ver todos os alimentos aqui, eu até vou citar isso, essa observação que você falou, e acho assim, se você for comer o açúcar, com moderação, como você sempre traz isso, qual é a sua culpa de maçã que você acabou de fazer, quem andou, se você for comer o açúcar, você vai comer sozinha, não vou experimentar, eu posso conhecer todos os nutricionistas, os médicos, os médicos, os médicos, a provar tudo, eu não sei o que eu tenho, o que eu faço, eu falo que é só um pouquinho, mas depois eu penso um pouquinho, se eu penso na hora certa, se dá vontade, mas olha, e uma coisa que você tem, até para saber as coisas, a gente vai começar falando aqui do achocolatado, e tem o número do achocolatado, então, você lendo, lendo atrás, não é que você não tomava, não é isso, mas você pode escolher o mais benéfico, é, para ter o achocolatado em média, uma colher de sopa rasa, tem duas de açúcar, um líquido, duas colheres de sopa e aí Obrigado.